E agora olha só mais um alerta, cybercriminosos se aproveitam de qualquer meio para aplicar seus golpes e as vítimas da vez são usuários de aplicativos de paquera convencidos a aderir a uma corrente de investimentos. Vejam só. A Interpol emitiu um alerta sobre o aumento de casos de fraudes digitais. Nesse caso, as vítimas eram escolhidas em aplicativos de relacionamento. Segundo a Organização Internacional de Segurança, o uso de apps de paquera se intensificou bastante durante a pandemia, o que facilitou a ação dos criminosos. Após conquistar a confiança das vítimas, os golpistas as induziam a participar de uma corrente de investimentos. A divisão de crimes financeiros da Interpol diz ter sido notificada de ocorrências envolvendo aplicativos de relacionamento em vários lugares do mundo. O alerta explicando a ação dos criminosos foi enviado a 194 países-membros da organização, incluindo o Brasil. A Interpol também deu dicas para garantir que a paquera virtual continue divertida e não esvazie sua conta bancária. Uma delas é estar sempre alerta quando for contatado por alguém que você não conhece, especialmente se isso envolver algum pedido de dinheiro. Além disso, desconfie de investimentos online que prometem ganhos rápidos e fáceis. Eles geralmente são bons demais para serem de verdade. E qual a relação entre um planeta cor-de-rosa descoberto pela NASA e o estilo musical coreano que se espalhou pelo mundo, conhecido como K-pop? Para fãs da banda BTS, muito famosa entre os seguidores do gênero, tem tudo a ver. E as coincidências vão além da cor do astro. Vejam detalhes. No começo de 2020, a NASA revelou ao mundo que encontrou o primeiro planeta que possui duas estrelas. Batizada de Toy 1338, a descoberta foi feita a partir de observações do Transition Exoplanet Survey Satellite. Um dos aspectos que chamaram a atenção é que o exoplaneta apresenta uma coloração rosada, o que fez fãs do grupo coreano BTS relacioná-lo aos ídolos do K-pop. Na época, apesar de impressionante, a descoberta não chamou muita atenção da internet. No entanto, graças a três imagens compartilhadas recentemente, a história foi alterada. Isso porque, ao olhar para os registros do planeta, os fãs da banda coreana BTS apontaram semelhanças não apenas na cor, mas o exoplaneta teria similaridades com a capa do álbum BTS World. No Twitter, alguns deles brincam que isso não é apenas coincidência e que estão fazendo as malas para deixar a Terra rumo ao planeta BTS. Outros parecem levar a coisa um pouco mais a sério, compartilhando capturas de tela tentando provar que encontrou o planeta primeiro. Obviamente, tudo não passa de brincadeira. De qualquer forma, vale registrar que a semelhança é curiosa. Transcrição e Legendas Pedro Negri